Exatamente, o incêndio à residência em Sarandi foi na avenida Maringá, próximo ao posto de saúde do Jardim Verão. Equipes do corpo de bombeiros foram até o local para controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido no local. O Sargento Domingos esteve no local do incêndio e fala com nossa equipe de reportagem. É, mais um incêndio aqui na avenida Maringá, próximo ao posto de saúde e foi controlado pelo corpo de bombeiro. Aí entrou a solicitação para nós, imediatamente o corpo de bombeiro deslocou para o local e conseguiu contornar a situação. Segundo as informações, Sargento, tinha uma vítima dentro da residência? Não, não, o salão, os dois cômodos, são dois cômodos, 27 metros, estava vazio, não tinha ninguém dentro da hora da chegada do corpo de bombeiro. Você sabe se é criminoso então? Não, não, não dá para saber, não tem como, é só ir através de um levantamento pelos órgãos competentes. Não, não dá para saber, não tem como, é só ir atrás do corpo de bombeiro.